Está sofrendo com a matemática para o concurso da PM de São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a realizar seus sonhos, a transformar seus sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, trago para vocês uma super dica de MMC Correção do Kiss da PM São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Então, pessoal, sem muitos rodeios, vamos direto à correção do Kiss. E no final dessa questão, vamos trocar uma ideia. Hoje é o dia do lançamento da nossa pré-venda exclusiva do Aulão da Premonição da PM São Paulo. Eu sei que você já está aí se perguntando. Marcão, quanto é? Como é que eu faço para comprar? No final da questão, nós trocamos uma ideia. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E, cara, vamos lá. Bola rolando no Maracanã. Vamos lá. Simbora. Está aqui a nossa questãozinha. Deixa eu calibrar aqui. Vamos lá. Peguei o marcador, o marca-texto. Agora, vamos lá, pessoal. O dono de uma banca de revistas comprou um lote de revistinhas infantis variadas. E para aumentar as vendas, decidiu agrupá-las em pequenos pacotes. Todos com o mesmo número de revistinhas. Se ele colocar em cada pacote 5, ou 8, ou 12 revistinhas, Todas as revistinhas do lote estarão empacotadas. Vamos lá. Pergunta. Olha a pergunta. O menor número de revistinhas que esse lote pode ter é? Pessoal, IPC. Importante pra caramba. Vamos lá. Toda questão que traz uma ideia. Vou anotar aqui. De contagem ou período, não troca ideia. Essa questão é de MMC. Deixa eu até apagar aqui. Então, ideia de contagem ou uma ideia de período. A questão é de que, Marcão? De MMC. Então, qual é a ideia aqui? Ele vai contar de 5 em 5, ou ele vai contar de 8 em 8, ou ele vai contar essas revistinhas de 12 em 12. Essa é a ideia. Então, nessa questão, a ideia é de que, Marcão? É uma ideia é uma ideia de contagem. E um outro detalhe, pessoal, na tua prova só pode cair MMC, né? Porque só tem isso no nosso edital. Só pode cair MMC. Então, questão é uma questãozinha bem tranquila, típica de PM. Vou tirar aqui o MMC entre quem? Entre 5, 8 e 12. Se embora, por 2, vai dar 5, vai dar 4, vai dar 6. Dá por 2 de novo? Sim. Vai dar 5, vai dar 2, vai dar 3. Dá por 2? Vamos lá. Aí vai dividindo. Vai dar 5, vai dar 1, vai dar 3. Dá por 2? Não. Por 3. Vai dar 5, vai dar 1, vai dar 1. E por 5, vai dar 1, vai dar 1, vai dar 1. Quando ficar nessa situação, uma fileira só de algarismo 1, quando aparecer somente 1, é a hora de parar. Aí é só multiplicar. Aparecer uma fileira de 1, você para, aí você multiplica. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, pessoal, o menor número de revistinhas que esse lote pode ter seria quanto? 120. Gabarito, letra B de Brasil. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa correção do Kiss. Deixa eu voltar aqui novamente para a telinha. para a gente trocar uma ideia. Beleza? Então, pessoal, hoje é o grande dia. É o dia de lançamento da nossa pré-venda exclusiva para a galera do nosso WhatsApp. Se você quer participar dessa pré-venda exclusiva do nosso aulão da premonição da PM São Paulo, basta você enviar... Deixa eu até mudar aqui para você ver. Basta você enviar para a gente uma mensagem para o nosso número de WhatsApp. Quero participar da premonição PM São Paulo. Está aqui. Deixa eu até fazer a transição. Estou aqui no cantinho e já facilita. Está aí, Natalinha. Pré-venda exclusiva. Aulão da premonição PM São Paulo. Aí está aí o nosso número de WhatsApp. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, para escrever. Está aqui o nosso número de WhatsApp. Muito simples. Está aqui. Você vai mandar essa mensagem para esse número de WhatsApp. Simples assim. Você vai adicionar esse número, que é da nossa central, e vai mandar lá. Quero participar da premonição PM São Paulo. Marcão, o que seria a premonição, o aulão da premonição PM São Paulo? Pessoal, é um curso de revisão. A sua aprovação está aqui. Vamos quebrar 40 questões. É isso aí. 40 questões de acordo com o edital da PM São Paulo, com foco na Banca Bunesp. É a reta final. É realmente o que você precisa. Você não precisa agora ficar se ligando muito nas teorias. No blá, blá, blá. Chegou a hora da prática, pessoal. Chegou a hora de praticar. Esse é o momento. Então, todo concurso que tem uma relevância legal, que a gente está vendo que a galera está interessada. Enfim, a gente coloca, a gente cria esse aulão da premonição, que nada mais é que um curso de revisão. É a reta final. A sua aprovação está aí. Então, se você está interessado, se você realmente quer passar nesse concurso, pessoal, basta você enviar uma mensagem para a gente. Muito simples. Qual é a mensagem? Quero participar da premonição da PM São Paulo. Pessoal, é o último dia da nossa pré-venda exclusiva. Com certeza, o seu investimento será menor na pré-venda exclusiva. Seu investimento vai ser bem menor. Mas se você deixar para comprar amanhã, que é o aulão de lançamento, é o dia do lançamento do curso, você vai pagar mais caro. Por isso que a gente está falando isso. Fiz uma questão ontem, coloquei uma dica avisando. Porque vai chegar amanhã no aulão, o aluno, ah, Marcon, cadê o link da pré-venda exclusiva? Não vai ter. Não adianta. A pré-venda exclusiva será somente hoje. Hoje. Então, se você está interessado, envia essa mensagem, que nós vamos te enviar o link de venda e você, como eu falei, vai fazer um investimento menor. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.